Luz, câmera, ação! Fala pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos narrar mais ou menos como é a montagem de um rack. É a máquina aí. E alguns perrengues que passamos. Eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer nada. Então, a montagem do rack ali é de forma simples. Você vai precisar de o que? Aqui é uma chave 11, pode ser de L, boca, estria e outra chave 11. Mas como geralmente eu estou ali fazendo a montagem ali só, eu tenho ali um alecaço de pressão porque ele me auxilia bastante. O que acontece? Quando a gente pega algumas máquinas ou então o rack, o correto é eles enviarem ali os parafusos certos. Sendo que de vez em quando ocorre... Não, de vez em quando não. Sendo que de vez em sempre não mandam ali os parafusos. Então você tem que se virar. Então, como vocês estão olhando ali no vídeo, eu comprei a máquina ali diferente. Sendo que para pôr ela ali no rack, fico muito apertado devido a ela ser maior. Agora sim de cabeça que eu esqueci o nome dela, mas aí eu coloco aqui embaixo aqui para vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma